Deus está no controle de tudo Ele te tem na palma da mão Ele manda no mar e no vento Então aqui é daí teu coração A promessa está de pé, então aguarde Se foi ele quem falou vai se cumprir Mas enquanto o dia não chega Só cega o coração E aquieta aí Aquieta o cenário vai mudar Aquieta ele começou a trabalhar Aquieta, sossega, descansa em Deus Ele vai entrar com providência no meio dos teus Aguarde a surpresa dentro do teu lar Vai haver mudança pra você cantar Deus ainda é mistério, então não tente entender Se ele falou que tem vitória pra você Então acalma o teu coração Aquieta Vai ter livramento Aquieta Deus vai soprar o vento Aquieta Vai ter visita Aquieta Vai haver saída Aquieta Vai ter cura Vai ter cura Surpresa Aquieta Aí No sol pra do vento Reboliço Vai ter fim Vai ter livramento Na tua casa Vai ter provisão Deus está no controle Está na direção Aquieta O cenário Vai mudar O cenário vai mudar Aquieta Ele começou a trabalhar Aquieta 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 Sossega Descansa em Deus Ele vai entrar com providência no meio dos teus Aguarde a surpresa dentro do teu lar Vai haver mudança Pra você cantar Deus ainda é mistério Então não tente entender Se Ele falou que tem vitória pra você Então acalma o teu coração Aquieta 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 O cenário vai mudar Aquieta Ele começou a trabalhar Aquieta 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 Sossega Descansa em Deus Ele vai entrar com providência no meio dos teus Aguarde a surpresa dentro do teu lar Vai haver mudança Aquieta 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 Vai haver saída Aquieta Vai ter cura Surpresa Aquieta Aí O soprado, o vento, o reboliço vai ter fim Vai ter livramento na tua casa Vai ter provisão Deus está no controle Está na direção Aquieta O cenário vai mudar O cenário vai mudar Aquieta Ele começou a trabalhar Aquieta 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 Sossega Descansa em Deus Ele vai entrar com providência no meio dos teus Aguarde a surpresa dentro do teu lar Vai haver mudança Pra você cantar Deus ainda é mistério Então não tente entender Se Ele falou que tem vitória pra você Então acalma o teu coração Aquieta 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 Tchau.